2 horas e 22 minutos, passa rápido, né? A gente está recebendo o doutor Arthur, cirurgião geral da Santa Casa de São José dos Campos. Ele está aqui nos orientando sobre gastrite, sobre úlcera, aquela... Sabe aquela sensação de mal-estar quando você come? Aquela queimação que é horrível, acaba com o humor de qualquer um. Aliás, a gente já viu também que o estresse pode provocar gastrite. Aí da gastrite vira úlcera. E da úlcera, Lucas, pode viver, se transformar em alguma coisa mais séria? Pois é, essa pergunta que eu tenho até aqui, ela pediu para não falar o nome. É uma senhorinha que disse que teve uma triste surpresa quando fez a endoscopia dela agora só. Ela já disse que já está com mais de 65 anos de idade, fez a endoscopia. E quando ela foi ver, ela estava com tumores no estômago. Ela nunca tinha realizado uma endoscopia. E ela quer saber se de repente era uma úlcera que virou tumor, ou de repente o tumor pode se transformar em úlcera, ela está bem preocupada. A gente tem, existe uma relação que na verdade é uma relação populacional da bactéria do H. pylori com o câncer gássico. Essa relação foi observada que nas populações que tem uma incidência maior da bactéria, nessas populações o índice de câncer gássico também é maior. Mas não existe nada que ainda provasse com significância estatística a relação direta disso. Agora, o principal que a gente tem que prestar atenção e tomar muito cuidado é tratar uma úlcera como sendo benigna e essa úlcera não for biopsiada e não tiver uma biópsia. Porque o que a gente pode fazer é confundir uma úlcera benigna com uma úlcera que na verdade não é uma úlcera péptica, que a gente fala que é a úlcera. Pode ser um câncer. Ser um câncer, exatamente. Às vezes a gente trata como se fosse benigna e na verdade ela não é. Por isso que as úlceras devem ser biopsiadas todas as vezes que faz o diagnóstico. E por isso que não pode se automedicar nem com receitinha caseira, gente. Porque você pode estar mascarando uma coisa mais séria, Luquinha. Pois é, Solange, com certeza essa dica é importante, né? Tem momentos fofuras agora dentro das curiosidades do dia de hoje? Essa imagem do canguru abraçando aí um canguru bebê órfão, abraçando o ursinho de pelúcia, se tornou sensação nas redes sociais após essa cena mega ser publicada no Twitter. E emocionante, virou sucesso também. E foi na Austrália que isso aconteceu, né? E já no aquário de Monterrey Bay, no estado da Califórnia, um filhote de lontra. E sua mãe virando também sensação, não é? E depois de uma série de fotos e também desse vídeo, na qual eles aparecem se espreguiçando, fazendo carinho um no outro. Muito bonitinho, cenas extremamente fofinhas, viu, Solange? Tamanho da lontrinha. E ele copia a mamãe, é tão bonitinho de ver. Vale a pena conferir esse vídeo completo, viu? Muito legal. Muito lindo, muito lindo mesmo. Doutor Arthur, os amantes do café, hein? O café pode, em excesso, é claro, com açúcar ou sem açúcar, pode prejudicar e pode se transformar o nosso organismo numa gastritizinha aí? Pode sim. Pode provocar? O café é um grande vilão da dispepsia, desses sintomas dispepticos, porque o café age de duas maneiras. Primeiro, ele agride diretamente a mucosa do estômago. E segundo, ele causa, pela sensação de prazer, pela dependência, a cafeína, acontece o relaxamento daquele músculo que a gente mostrou. E isso também predispõe ao refluxo, que também vai dar o mesmo sintoma. Uma curiosidade aqui. O Luquinha já teve a gastrite bacteriana, né, Luquinha? Os sintomas são os mesmos. Agora, como é que é feito o diagnóstico de uma gastrite, por exemplo, que é nervosa ou crônica, para uma gastrite bacteriana? Qual que é essa diferença? Na verdade, os achados endoscópicos são praticamente os mesmos. A diferença é que quando faz a pesquisa da bactéria e encontra a bactéria, a gente já sabe que tem. Então, em pacientes com sintoma e com erosões gástricas, a gente trata e erradica essa bactéria, mesmo sabendo que ela pode voltar. Mas, assim, o principal é a gente tentar identificar qual é o fator que está gerando aquela agressão e retirar esse fator. Se for a má alimentação, se for um hábito de vida, um estresse, uma medicação, trocar por um outro medicamento que não causa agressão, esse é o principal do tratamento. Uma das primeiras perguntas que a gente recebeu foi sobre tomar muito tempo. O principal de você evitar de tomar medicamento muito tempo é você resolver o que está causando agressão. A bactéria a gente tem na gente. Está dentro da gente aqui, dormindinho. 60% a 80% da população brasileira tem a bactéria e isso não causa sintoma em todas elas. Entendeu, Luquinha? Ela está dormindo aqui dentro. Tem que cuidar, Luquinha. Tem que cuidar. Dá tempo de uma perguntinha rapidinho, Luquinha? Pois é, o pessoal está falando muito sobre molhos prontos, o molho de tomate, todo mundo falando e que sente muita azia e dor com o molho de tomate ou molhos também para a salada. Por que isso acontece, doutor? É porque é muito forte mesmo? Geralmente são molhos muito ácidos e muito condimentados. Às vezes, alguns desses molhos preparados e esses molhos industrializados, eles têm muitos conservantes e esses conservantes acabam agredindo a mucosa gástrica. Ok, então. Doutor Arthur, a gente agradece demais a sua participação aqui no Falando Nisso. Um assunto do dia a dia aí, a orientação para o pessoal de casa, não medicação própria, não se automedicar. E a gente quer você muitas vezes aqui no Falando Nisso. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, um beijão para o pessoal da Santa Casa e nós vamos embora, né, Luquinha? Vamos, Sol. O celular está acabando, o programa continuou bombando aqui. Obrigado pela confiança e carinho de vocês. Beijo forte, um grande abraço. A gente está de volta amanhã para falar sobre desaposentação, não é, Sol? Pois é, será que tem como brasileiro melhorar um pouco o que recebe de valor aí da aposentadoria? A gente vai tentar ver isso amanhã juntinho com você. Fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo, tá? Começa a semana, bora viver, esquece dos outros, que dá gastrite e bora ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.